2 a 1. O que eu acho interessante, Zupac, eu queria jogar pra você é assim, o Abel me parece, não são temporadas espelhadas, óbvio, são roteiros diferentes, mas tem muita coisa que lembra. E uma coisa que, pra mim, é a marca desse Palmeiras, claro, a marca eu acho que é essa resiliência, essa coisa de não se contentar com ganhar, quer ganhar mais, ao mesmo tempo se perder, se levantar rápido. Mas essa coisa de ter um fragmento do ano em que parece que o time dá uma, e eu não tô falando uma mentalmente, de bola mesmo, assim, que o Abel parece que, puxa, precisa mudar o time e ele leva um tempo pra onde a pessoa ajustar. E aí ele dá uma ajustada, ele muda aqui, muda ali. O jogo de hoje, o que teve de Palmeiras, o que teve do Abel que ele precisou tirar pra fazer essa vitória acontecer? Ou não, foi um roteiro que não teve, porque se citou o gol, foram duas alterações dele. Poderia ser acidental, sorte, não necessariamente o visionário e tal, mas o que teve mão de Abel nessa construção do resultado de hoje? Assim, o Palmeiras, ele vinha num jogo muito travado, né? O Palmeiras tá sem o Estevão, né? Que esteve com a seleção brasileira ontem. E aí ele vem com o Dudu aberto pela esquerda, né? O Veiga de novo de segundo volante, né? Praticamente, o Dudu aberto pela esquerda. E o Dudu não vem sendo titular nessa volta de lesão, Maurício centralizado. E a novidade do dia foi o Felipe Anderson utilizado pela direita, né? Embora ele tenha jogado muito assim na Itália, mas no Palmeiras o Felipe tem jogado prioritariamente aberto pela esquerda, porque na direita tá o Estevão. E onde está o Estevão não se mexe, né? E sem o Estevão, geralmente outros jogadores passeavam por lá com o Felipe pela esquerda. Hoje foi ao contrário, mas não funcionou. O Dudu pela esquerda até tentou, mas ainda é um Dudu longe, assim, acho que do melhor ritmo dele. Não consegue envolver os adversários. E pela direita o Felipe ficou muito travado também no jogo, tendo que baixar muito pra marcar também. O Maurício participou pouco. Então, assim, o jogo do Palmeiras fluiu muito pouco. Uma das poucas oportunidades que o Palmeiras teve de achar um passe vertical mais próximo à área foi o lance em que o Maurício acha o Rony, o Rony é derrubado, falta, e o Veiga, na meia-lua, e o Veiga marca o golaço, que a gente viu há pouco. Aliás, um lindíssimo gol, mais um gol do Rafael Veiga e um lindíssimo, raro gol de falta numa distância tão curta. Mas foi uma das poucas jogadas que nem foi concluída, mas que o Palmeiras conseguiu entrar com bola no chão, por baixo, por dentro. Porque o jogo do Palmeiras não fluiu. Aí o Abel começou a mexer, começou a olhar para as opções e começou a mexer. Colocou o Rômulo, né? O Rômulo não jogava, acho que há mais de mês. O Rômulo joga pouco, não tem 200 minutos. Ele entra até antes do Flaco. Ele entra na primeira leva de alterações, entra o Rômulo, entra o Vanderlã e entra o Gustavo Gomes, né? Porque o Murilo, lamentavelmente, se machuca mais uma vez. E aí, mais pra frente, ele bota o Flaco pra ter um pouco mais de referência. E aí ele aproveita o fato dele ter o Vanderlã, que é um cara que cruza bem, pra mim é mais jogador, bem mais jogador que o Caio Paulista, embora não seja tão experiente quanto o Caio. O Vanderlã cruza muito bem e o Flaco entra pra fazer o que ele tá acostumado a fazer. Então o gol do Palmeiras sai das virtudes dos jogadores que o Abel colocou. Mas ele fez as mudanças porque a ideia original que ele tinha pro jogo não funcionou. O Palmeiras teve muita dificuldade pra construir o seu jogo e viu o Bahia gerar mais chances e criar mais. É o que você falou. O Everton trabalhou muito mais do que o Adriel, embora o jogo tenha terminado 2x1 pro Palmeiras. É isso. Eu queria também te ouvir sobre, eu acho que uma figura pra gente trazer, pensando no jogo, pensando na sequência, e também na certa final, é o Veiga, né? Porque o Veiga teve um momento no ano que perdeu a posição, quando o Maurício começa a subir, ele perde a posição. E aí o Maurício machuca, né? Ele volta. Mas volta... Não é que ele volta a jogar como o Veiga antigo. Ele talvez esteja passando um dos melhores momentos dele no Palmeiras, assim. São oito... A gente tá vendo oito gols nos últimos nove jogos. O gol de falta de hoje... Beleza. É um absurdo. A gente não vê mais gol assim, Bira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Veiga hoje e o Veiga nessa arrancada pra Palmeiras tentar mais um título. Mas aí também eu vejo o mérito do Abel. É uma coisa... Aqui no Brasil, às vezes, se tem medo de tirar jogador ou mexer com jogador que são considerados já... Jogadores já muito grandes, já muito ídolo, daí você não mexe tanto. E o Abel tem essa inquietação, né? Essa inquietação que você tava até falando, que todo ano parece ter um momento na temporada que o Palmeiras meio que se perde um pouco, o Abel vai mexendo, 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 e o time se reencontra. No ano passado, demorou um pouquinho. Esse reencontro vem logo depois da eliminação da Libertadores. Talvez tenha custado a Libertadores, né? Mas veio a tempo do brasileiro. Veio a tempo pro tipo do brasileiro, mas veio tarde demais pra Libertadores. Porque também foi aquele momento que o time se desencaixou um pouco. E o Abel tem isso, e ele vai mexendo. E nesse caso, quando vê que algum jogador não tá bem, ele percebe que, de repente, tem que mexer, às vezes tira esse jogador. E recoloca quando tá bem. Você não tem que ter pudor. Se você tem um elenco que permite você fazer isso, e aí ajuda. Você tem o Maurício como opção, um jogador que chegou neste ano, você tem ele como opção pra colocar, e daí você pode dar uma tirada do Veiga por um tempo. Às vezes é questão física, técnica. Às vezes tem uma questão até pessoal, uma questão ali que, às vezes, a gente nem sabe direito o que tá acontecendo, fez com que o futebol desse uma murchada. E você espera esse futebol retomar. E, às vezes, você tá mexendo em outras coisas no time, que depois, quando você terminou de mexer, você recoloca aquele jogador, o time já tá diferente e ele já consegue render melhor. Isso também acontece. Eu vejo o Rafael Veiga entrando no Palmeiras com um contexto um pouco diferente do que tava no Palmeiras do Rafael Veiga quando ele sai. E até agora, assim, a gente vê uma posição diferente, né? Porque ele tá jogando, atrás dele, só o Aníbal Moreno no meio-campo, né? Um pouquinho mais secuado. Um pouquinho mais secuado, né? Porque com o Felipe Anderson, com o Maurício, com o Dudu, o Veiga é um oito, praticamente, né? Ele vai ajudar na construção desde lá de trás. O Richard Hill estava suspenso. E vai tentar chegar um pouco mais na frente. A vantagem disso é que ele tá mais longe do gol, com bola rolando. Mas a vantagem disso é que, na hora que ele recebe a bola, ele recebe a bola numa área menos pressionada do campo, com um pouco mais de espaço, um pouco mais de campo pra olhar. E ele vem sendo um cara muito decisivo. E em jogos como hoje, isso se torna ainda mais relevante, porque, embora a gente olhe pro Palmeiras do Abel, e essa era do Palmeiras do Abel, ela vai ser muito tratada como uma era que colocou o coletivo acima do individual sempre, mas nessa temporada, na reta final da última, quando o Bira acertou, tinha a figura do Hendrick, e nesta temporada o Palmeiras é dependente do jogo do Estevam. Então, o Palmeiras sem o Estevam, ele cai muito, ele perde muito o potencial criativo, não só do drible, mas o próprio potencial criativo da equipe. O Palmeiras acontece menos sem o Estevam, mesmo sendo um time tão coletivo. E em jogos assim, se tem um cara com potencial de definir o jogo em uma bola, como o Veiga fez, empatar o jogo na circunstância, é muito grande, né? E ele, mais uma vez, foi muito bem. Eu vou seguir aqui, mas você sabe que, às vezes, eu trago umas discussões bestas do futebol. Quando você falou, o Veiga tá mais como um oito. Eu adoro isso, porque a gente, quando a gente fala, falando de estar um nove, que hoje, muitas vezes, não é um nove, não é um sete. É um setenta e cinco, não é um quarenta e quatro. É isso. Aí você continua o seu comentário e eu fiquei pensando, será que algum dia chegaremos à extinção dessa definição pelas novas gerações? Eu sabe por que eu acho que não? Enquanto você fala, eu fiquei pensando nisso. Porque quem joga, geralmente, pelada em qualquer lugar, o material esportivo que você joga ainda é com essa numeração, entendeu? E olha que curiosidade... Uma bobagem. E seleção também, né? E curiosidade inútil. Por exemplo, na Inglaterra, o cinco não é cinco, o cinco é seis. O primeiro volante, ele é o seis, não é o cinco. No Santos também é diferente. É isso. No Santos também é diferente. O lateral é o quatro, o esquerdo é o dez. A figura do primeiro volante é o seis. Desculpa, gente. É que ele falou do oito e eu adoro quando a gente usa... Porque duas coisas que eu abomino, hoje em dia, você sabe, é todo mundo com o nome composto, adorava apelido, que não tem mais... E a escalação na ordem numérica. Sabe assim, que o lateral direito é o último que a gente fala, o goleiro tá no meio. Mas, enfim, são discussões bestas. Me perdoe, fã do esporte. Vamos colocar números. Tem um tempinho, tem um tempinho. Mas você que tá em casa, não esqueça. Cinco, oito, onze, sete são definições pra sempre. Rafael Veiga na tela. Números, gols, oito. Isso nos últimos dez jogos. Oito gols. Gols por jogo, 0,8. Cara, 0,8 é a média de... O artilheiro do brasileiro, não vai ter isso. Ele é o meio campista. É isso, é isso. Chances criadas, vinte e quatro. Finalizações, vinte e seis. É o líder no ranking do time. Estamos falando de um grande jogador, não só no momento, mas nessa dinastia palmeiras, né, Bira? Não, 0,8. Você falou no artilheiro do Brasil. 0,8 gols por jogo é média de gols, assim, de grandes atacantes do estupro mundial. É isso. É média de Haaland, é média de Lewandowski. É isso, é. Não que o Rafael Veiga vai manter essa média, mas assim... Mas é curioso, porque dez jogos, oito gols... Estamos falando de uma amostragem que não é gigante, mas também não é pequenininha, né? E aí a gente está falando de reta final de temporada. É isso. Não é a média do Campeonato Paulista. É, é, é. É no momento, né... Arrancada para um título. Exato, isso aí faz o time ganhar campeonato. Quero te ouvir um pouco desse valor aí, aí do período. A gente, você que gosta muito dos esportes americanos, que usam esse termo de dinastia, a gente está vendo a dinastia palmeiras. A figura Veiga, que é um cara mais discreto, fala muito bem, dá ótimas entrevistas, mas é mais discreto. A gente sabe que muitas vezes um jogador com esse perfil é menos valorizado do que um dos mais mediáticos, aqueles que é torcida, fica louca, mas me parece uma figura muito central em todas essas fases do Palmeiras. Eu até acho que o Veiga é capaz de ficar na cabeça do palmeirense como... Entre jogadores, o jogador que é a imagem do Palmeiras do Abel. Quando você pensa, era Abel do Palmeiras, pensa num jogador, a gente vai pensar no Veiga, porque é um jogador que cresceu muito com o Abel, apareceu muito de forma decisiva. Eu não vou dizer que ele é um jogador que simboliza mais o Palmeiras dos últimos 10 anos, essa era pós-Paulo Nobre, a partir do Paulo Nobre... Era Crefisa. Era Crefisa, porque o Dudu foi muito grande. O Dudu, perfeito. O Dudu foi muito grande. Só que o Dudu, ele também foi muito grande na época do Cuca e do Filipão, por exemplo. Menos na era Abel. E menos na era Abel. Inclusive, até o Abel com o Dudu nem tem uma... Não parece a relação das mais. Uma sinergia tão grande ali em relação a como um ou outro pode se portar em campo, né? E o Rafael Veiga ficou muito com esse símbolo. Até porque é um cara que não só... É grande jogador, conduziu o Palmeiras a várias conquistas. É um jogador que aparece em jogo grande. É impressionante. Aparece muito em jogo grande. É o cobrador de pênalti, então ele sempre guardou muito gol, porque quando tem um pênalti, ele está lá guardando. Um pênalti desse vivo, ele está lá guardando. Fez muito gol em clássico, fez gol na final da Libertadores contra o Flamengo. Fala-se muito do gol do Davidson, o segundo, mas o primeiro foi dele. Foi uma jogada maravilhosa. Uma jogada maravilhosa, toda desenhada pelo Abel. Então, o Veiga, acho que ele vai ficar, ou já ficou como símbolo dessa era Abel entre os jogadores e o Palmeiras. Claro, o símbolo maior é o Abel. Mas entre os jogadores que estão em campo, acho que o Palmeiras vai imediatamente, o Palmeiras vai pensar no Rafael Veiga. Quando a gente lembrar desse time, a gente olha para o time do Palmeiras, dessa era Abel, e aí a gente vai apontar quais dos jogadores desse time brigam para entrar no Palmeiras de todos os tempos, o Veiga está lá. O Veiga e o Gustavo Gomes, para mim, são os dois que... O Dudu, eu coloco o Dudu da era anterior, tá? Então, da era Abel, o Veiga e o Gustavo Gomes, para mim, são os caras que brigam para entrar no Palmeiras de todos os tempos. Se vão entrar ou não, aí é uma questão subjetiva. Mas acho que isso denota um pouco o tamanho que os dois têm na história do Palmeiras. Essa é uma discussão boa para a gente fazer algum momento no touch. E tal qual o papo do Ramon ontem, não leva ninguém a lugar nenhum. É isso. Mas é... O problema do Dudu, coitado, ele tem a camisa 7 do Palmeiras, é pesada a concorrência. É isso. Vamos fazer o seguinte, a gente tem a expectativa, o Palmeiras venceu...